Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875, quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho a certeza, né? A questão da reciclagem, na verdade, velho, acho que, assim, teve essa coisa na infância, né? Eu sempre tive ali a ilusão de que se eu juntasse um monte de coisa e vendesse que eu ia ganhar dinheiro, né? Eu tinha coisa de criança mesmo, né? Vendia o cobre lá, deu um dinheirinho e tal, mas eu lembro que eu tinha essa ilusão de juntar um monte de ferro lá e lá vender que eu ia ganhar dinheiro, né? Essa coisa, assim. Aí, na verdade, quando eu tinha 22 anos, eu fui trabalhar no Extra, a Nanguera, entendeu? Eu fui trabalhar com plantas. Até então eu não conhecia nada de planta, né? Você tem um vasinho de violeta lá, né? A gente tinha, a gente pedia, era coisa de 500 vasinhos de violeta pra cima. Você tem um vasinho de violeta lá com florzinha linda, maravilhosa. Só que a flor murcha, a flor morre e o vaso continua. Só que aí não tem mais um valor comercial. Aí, o que os caras faziam? Jogavam no lixo. Olha, essas aqui estão tudo sem flor. Pode jogar tudo fora. Aí, eu falava, pô, por que não vende a 10 centavos? Entendeu? Faz alguma coisa, mas não, era tudo. Então, como eu ia pra caçamba pra jogar planta fora, né? Eu via os caras vindo e jogando outras coisas fora também. Eu falava, nossa, meu. Entendeu? Então, foi aí que começou essa sensibilidade pro desperdício, né? Aí, tudo bem, né, meu? Comecei a ter essa observação. Aí, eu tive um dia que eu tava na casa do amigo meu. Aí, ele falou assim, ó, vou jogar essas coisas fora aqui. Você quer alguma coisa? Um amigo meu que era meio riponga, assim, também. Fazia uns artesanatos meio bicho grilo, né? Ele tinha umas tranqueiras lá. Eu olhei aquelas tranqueiras. Eu lembro que era um cabo de telefone, um pedaço de osso de mocotó. Um monte de tranqueirinha lá. Eu falei, eu vou pegar esse negócio e vou fazer um barato, velho. Vou fazer uma obra com isso daí. Só pra mostrar que dá pra usar. Entendeu? Então, eu fiz um bonequinho que é um guitarrista. Sabe? Um bonequinho. E a cabeça dele é uma garrafa pet que parece uma lâmpada. Entendeu? Porque eu quis dizer o quê? Que a reciclagem era uma boa ideia. Então, foi ali que começou mesmo pra mim o meu trabalho de arte com material reciclado. Inclusive, esse bonequinho acabou virando capa de discos de coletânea lá da Feira de Arce de Pirituba e tal. Então, aí foi, né? Aí depois não parei mais. Mas eu sabia que a reciclagem era uma necessidade. Necessidade social. Entendeu? Não tem outro caminho. Nessa sociedade que a gente vive, a reciclagem é indispensável. Não é eu quero ou eu não quero. Não, tem que fazer. Tem que ter. Entendeu? Porque a quantidade de resíduo que é gerada por nós é muito grande. Essa coisa da reciclagem ainda vai ter que evoluir ainda. Vai ter que andar bastante ainda. Entendeu? Já andou bastante. De quando eu comecei pra agora, já andou bastante. Mas eu acho que ainda vai ter que andar mais ainda. Vai ter que evoluir mais ainda. Entendeu? E aí